Música Ó, ó, passou do cinquentão aí mano Se eu passar naquele dia, é cinquentão Sessentão Música Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal O Authentic Games, e essa vez aqui Pessoal trazendo pra vocês Mais um episódio da série 66 Quatro Desafios, junto com Os Moços Peck e Mike Fala galera, uuuu Tô doido Eita galera, moço Fala porque o Cauê não tá aqui Porque já é uma lenda do jogo Galera, o Cauê é a lenda viva do Nendo Eu acho que sabe o que aconteceu, ele já tá em forma espiritual Lá em cima do sol, olhando ele Oi o Cauê O Cauê tá esperando a gente no quarto 67 Galera, somos 66, mas no 67 Tá ele, mas Tá no quarto final, já passou já galera, já passou tudo isso aqui já, muito bom ele Sim, mas pessoal, bom Olha, a gente tá no quarto 26, né, enquanto Nós vamos fazendo o parry Tem uma alavanca aqui, que é uma ajudinha Eu nunca entendo o que é essa ajuda Porque não acontece nada Não ajuda nada, né E galera, eu só queria agradecer mesmo a vocês Porque no último vídeo, moços De 66 Quartos Desafios Lembra que a gente tinha feito o pulo valendo 60 mil gosteis, mano? Lembro, lembro Sabe quantos pegou, moço? Quantos? Ai caraca Quase 80 mil, velho Cauê, é bastante Caraca, hein O pulo foi alto, hein Mano, aquilo não foi o pulo Ai caraca, aí, mano Eu vou no mic, hein Já vou dar aquele TPzão no mic pra não agarrar aqui, velho Ah, caraca, caí Vou dar no pack TP Onde a gente tem que ir agora? Tô confuso Como é que tá voltando? Eu não sei, porque ainda dá pra pular, não É o quarto 26, moço Aí, ó Não dá pra alcançar, eu acho Aqui, ó Só continuar aí Ah, consegui, consegui, consegui Caraca, como é que você fez, moço? Bala na agulha Tem que ir direto Acho que tem que ir direto, hein Ah, boa, passei Caraca Consegui O problema é de fazer Esse parkour nigrade que é muito pequeno Olha, labirinto 3D, velho Caraca Como que é um labirinto 3D? É tipo, olha, os blocos, olha Dá pra ir entrando, sabe Dentro dos blocos Só que você não sabe realmente Caraca, velho Caraca, que bizarro Esse aqui é uma dor de cabeça, hein É uma confusão, hein Esse aqui O cara pegou, juntou o tantão de bloco E falou Vou chamar esse labirinto, né, mano É, afim, dá pra fazer Vou chamar esse negócio de labirinto E ainda colocou logo um 3Dzão aqui Só pra ir dirigir ali Eu tô passando mal, hein Eu também Eu tô ficando é perdido aqui, mano Rapaz E o problema é que eu não sei voltar Do caminho Eu tô vendo uma quentura aqui, ó Só que não leva a lugar nenhum Um lugar amarelo Vou fazer o mic aqui Galera Eu tô ficando Eu tô ficando Vou subir, vou subir Vou cantar a forma Não tem como subir, moço Não tem saída aqui Tem uma abóbora aqui O que essa abóbora indica? Essa abóbora, acho que deve indicar alguma coisa Ui, eu encontrei um caminho Saiu? 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 Galera, eu juro que eu saí Bate, Pepec, mano Olha que autêntico Eu consegui ver Eu fiquei Eu tenho um mangul Que nem um louco Eu tô passando mal Eu vou mitando já Caraca, Pepec Você é o bichão Mas vamos, mano Só vamos Tá preu, Léo 27 Eita O que acontece aqui? Esse cara vai subir Ai, agora Sobe, galera Sobe Sobe, sobe Consegui, consegui Vem, Pepec Vai, Pepec Sobe, consegui Tá difícil Tá diante do Pepec, mano Vai, Pepec Vai pulando, vai pulando Pepec, para e pula não Ai, não consigo Eu não consegui Cheguei Opa Caraca Vocês viram que tinha uma porta ali embaixo, mano? Provavelmente a gente vai voltar ali Mas, enfim Ó Agora é o quarto, né? Nossa, esse pistão tá enchendo o saco, hein? Agora é o quarto 29, mano Esse daqui que a gente tá é o 28 Então tem que ir pro 29 Opa Dá pra vir por aqui, ó Eu acho que esse caminho é mais fácil Olha, moço Tem um caminho aí embaixo O que que é? Não Foi bom Deixa eu ver o que é o caminho Deixa eu ver o que é o caminho Ah, que é pra voltar pra escada É pra casa escadona Ah, Pepec Dá uma olhada aqui, ó Tem um buraco bem aqui, mano Eu queria dar um pulo nele De um pulo do gato Mas, olha Tem um buraco Ele leva pra uma sala autêntica Que talvez seja a sala 29 Tá, mas, olha Tem como ir por aqui por cima também, olha Cheguei, hein Olha, tem Oh, a gente fez um parkour Eita, milagre, né, mano? Você nem percebeu, hein? Isso não é comum não, galera Isso daí é diferente Ó, mano Tem essa alavanca do help Eu vou ficar no F5, galera Pra ver o que que vai mudar Não acontece nada, velho Nada Essa alavanca é só motivacional Pra, tipo, pô, mano É só Nada, ganhou um standout, eu acho Ó, tem quatro Tem um arco também, velho Deixa eu ver Imagina eu insertar aqueles Aqueles botões ali, ó Pode insertar? Pode Só que esse daqui tá muito fácil, ó Eita Foi? Eu não lembro Pô, louco Saiu, saiu da minha mão, mano Também, aí Foi, não foi? Pera, pera, moço Olha, subiu, subiu Um aqui, uns blocos Acho que tem que acertar mais, hein Vai, acerta de novo, botão Se é que tem como Mas isso daqui não é pra gente voltar Não, não é pra gente voltar, não Não é possível Pula aqui é praticamente impossível A não ser que você Dê aquele Ah, tem outro Pula aqui, autêntico, ó Ué Ué, mas, moço Mesmo assim não daria o time Perfect Eu senti que meus itens mudaram na mão Os seus também mudaram Quando vocês fizeram Eu vi um teleporter Ah, tá escrito Shoot yourself no arco, tá vendo? Deixa eu ver Ah, atira em você mesmo Nossa, aqui ele pula assim, ó Aqui, ó, moço Você faz assim, ó Você joga pra cima Pera, não é assim Você joga E pula pra trás, sabe? Pro arco te empurrar pro lado Entra aí Entra aí Vou tentar fazer um É meio complicado, ó Tá ligado? Nossa, caralho Eu vou ir pro mapa, mano Pera, é na lateralzinha Não, galera Eu acho que isso aqui é um mito, hein Tem que ser um multikadiquinho Ui, seu Tite Brim, fica aqui Eu vou tirar em você Mais fácil Então vai, 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 moço Vai, três, dois, um Atirei Nossa, quase Pera Quase Vai, três, dois, um Vai, pode ir Ai, vamos atirar em mim Vou tirar Eu atiro bem na bundinha Vai, vai, pode Tô preparado Vai Passei E vai pra aqui Vai, vai 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 Vou até melhor Eu vou tirar alguém É muito difícil aqui Nossa, caraca Agora virei um Legolas Com isso aqui Ah, abriu ele em cima, ó A porta número 30 Agora a gente vai ter que voltar Pela escadona aqui, mano Nossa Ah, abriu o caramba Foi isso aqui, ó Aqui, 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 aqui Cadê, moço? Não duvido que você consiga, moço Ai, quase consegui Ele vai pro lado Ó, vamos fazer a aposta o seguinte Quem de nós três sobe primeiro na escada, velho? Vai, cara Fui lá pra trás Bora, bora, bora Bora, bora, bora Vai, ó Todo mundo em sua posição aqui, ó Fica aí nos seus quadrados Preparado? Isso vai Três Parou Aproveita, hein Três Não, corre Corre, corre Corre Nossa, caramba Ai, eu matou, matou, matou Nossa Ai, valeu, Teste, valeu Eu acho que trava Nossa O mapa trava, velho Caraca Eu, Teste, vai pra cima Eu tô chegando Eu tô chegando Tadinho do peito Eu tô chegando Galera Galera Mas eu vou parar aqui Cheguei O Mike passou por fora do mapa Vem logo, vem logo Vem logo Vem cara até vir aqui Autenticção boa ali em cima, né O cara chegou no 30 Foi entrar na portinha Voou, né, mano Tá, vai, moção Vamos continuar Moção, mano Eita, problema Ai, galera Ai, eu morri Pé caiu de cara no bloco aqui, ó Galera, estamos no quarto 30 Ah, olha ali, moço Ali em cima, olha Eu acho que a gente tem que ir caminhando E ele vai demonstrando onde é o caminho Tá vendo, ó Tipo, eu creio que é isso aqui Ah, morri Peraí, não morre não Morre não, Mike Calma, a gente tem que setar Spawpoint aqui, mano Ah, morri de novo? Eu também Desse uma point Desse uma point Barra Spawpoint Pronto Ó, moço, toma cuidado Eu creio que Cada um desses aqui Morre Só que tem que fazer o caminho certo Morreu Peraí, mas se o Mike morrer Todo mundo morre, né É, então Se um morrer Todo mundo morre também, velho Calma Eu vou rushar, moço Já viram o... Ai, morri Eu tô morrendo com o tempo Nossa É, pior que não dá pra rushar assim Igual louco, não Ah Morri Ah, não, não Desiste Desiste Caraca, tá morrendo Tá morrendo sozinho, mano Pronto, para de morrer? Morri, peraí, peraí Ah, morri Morri Galera, acho que o Game Modão Vai ter que gritar aqui agora Ih, galera Bugou, hein, mano Eu vou usar um Game Mod Porque bugou mesmo, mano Mata eu agora Mata eu agora Morri Eu tô morrendo toda hora, galera Não aguenta não Eu tô parado morrendo Dá, dá a TP pra cá, moço Tá, tá, tá zoado mesmo Bugou Eu tenho que perder todas as pressurprises aqui pra funcionar Não, aqui, ó Já abri aqui a porta Tem um finalzinho aqui Uh Galera Agora é... Nossa Parkour com pedra, mano Eu já vou aproveitar Já vou aproveitar que eu não tô no Game Modão, mano Quando eu cair eu só vou voltar Nossa, moço É muito... Aqui, ó Tem de novo alavanca de ajuda aqui Pra que que ela serve? Pra bosta nenhuma Pra nada, né, galera O cara inventou, mano O que que eu posso preencher aqui no mapa? Pegue, 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 pegue Olha aqui, ó Autente, vai Vai Ai, calma Uh Não, eu voei, eu voei Nossa, eu achei que tinha dado certo, hein Vai, moço Dá um tapão Aeeee Aeeee Ihhh Ihhh Tá preu, eu la buguei Eita pica Caramba, mano Pera, deixa eu tentar um também, moço Quero... Quero tentar ser um Lego Que que é isso? Ó Ih, grudou ali em cima Tinha só um pouquinho de força Ai, caraca Fiz Vai Pegue, pegue, me dá flechada Vai Vou te dar flechada Vai, vai Três, dois Fiz já Uh Ha ha Boa Agora, galera, o que eu faço aqui, ó O que eu faço aqui, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó o mestre Vai lá, pegue, quero só ver então, mano Ha ha Nossa, que mestre, hein Ah, ó, não tem como não Vou dizer isso, galera Eu não sou muito bom nisso, não Que que é isso? Tem vários cartões aqui, olha American Express, Visa, Mastercard A gente tá no cassino, a gente tá no cassino Tô apertando a Visa Nossa Vou pegar aqui, ó Peguei aqui e ganhei cinco reais também, mano Ah, isso é a máquina de dinheiro, né, mano Poxa Ah, não posso me dar coisa aqui, ó Deixa eu ver Ah, Steph, ah, você tá usando, cara minha Não, usa aí, usa aí, usa aí Ah, ó, ele vende Ele troca cinco coins por papel, mano E troca papel por cinco coins Hã? Não faz sentido Aqui tem um lugar que a gente pode comprar os negócios, ó A gente não pode entrar no lugar dos VIPs Ô, eu sou VIP, sinceramente Eu vou me transformar em VIP Calma aí, cadê, moço Nossa Bloquearam a gente dos VIP, hein Não entendi o que a gente tem que fazer A gente tem que comprar a moeda E meio que jogar nesse negócio Pra gente ir em determinada fase, eu acho, ó Que eu vou comprar a moeda Ah, então Eu tenho dez coins aqui, ó, mano Vou jogando aqui, ó Vou jogando o meu coin todo aqui, ó Olha lá, ele falou comigo Uh, e agora? Isso aqui é tipo aquelas roletas de caminho, né Meu Deus Nossa, olha aqui o que eu ganhei Eu ganhei algumas coisas aqui em cima Vocês viram que dropou, velho? Não Ó, quer ver, ó Você joga aqui, ó É tipo um caça-níquel, mano Joga nesse aqui, moço No de gold Olha lá, olha lá, caiu O que que é os itens aqui, ó Os voando Tá vendo? Caça-níquel Pega, pega Eita, pega Também, o do Mike ganhou O Mike ganhou umas espadas ali Ah, é tipo Caça-níquel Quando eu acerto os três, galera Eu ganho um item, ó Vamos ver Eu acho que a gente tem que... Deu uma espada Deu uma caveira E... Outra espada Se der essa outra espada Ele ganhou uma espada, hein Acho que a gente tem que fazer isso aqui Pra derrotar os bosses ali do lado, ó É, então, olha Porque tem desse lado aqui também Não, esse aqui não é boss, não Esse aqui também é... Insert coin, mano Pera, eu vou pegar muito dinheiro lá embaixo Daí eu vou gastar pra caramba aqui, mano Tô me sentindo em Las Vegas aqui agora Eu também perguntei de moeda aqui, agora Ó, comprei... Nossa, mano, ó Comprei tudo aqui Peguei tudo da máquina do Mastercard aqui Meu cartão vai estourar daqui a pouco, velho Estourou já Estourou o limite, mano E o cara trocando as moedinhas tudo aqui, ó Nossa, só 20 moedas só, velho Que miséria Fica certo igual Fica certo igual Mike, me joga no VIP Lounge aqui No VIP Lounge Ó, foi Peraí Vamos lá Eu tirei um ouro Olha lá Deu mesmo Eu acho que não tem como Ih, bugou, velho Bugou mesmo Eita Vou estourar esse aqui, hein Eu acho que vou quebrar esse trem aqui Travessar aqui no VIP Lounge Ah, aqui, mano Eu tô ganhando um coins, mano Olha lá Fala que eu ganho um coins Olha lá, foi Endeprel Vai, Endeprel E Endeprel Ah, mentira Errei por um, moço Bugou, ganhei, 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 ganhei Eu acho Olha lá, você ganhou três moedas A gente sabe quem é esse aqui Acho que abre o VIP, hein Foi, vamos lá Olha lá Endeprel Ah, dragão Vou te mostrar agora Como que é a sorte de uma pessoa Posso mostrar? Pode ir, moço Mostra Nem vou olhar, nem vou olhar Vou ficar de costas Tá bom, vai lá Olha só Ih, já ganhou Ih, quantos foi dois? Tem aqui, ó Ih, o Mike ganhou uma moeda Dos elas aqui, hein, moço Ganhei o dinheiro que você ganhou Tô apertando o cartão Que eu estou ali Ó, ó, mais um Ah, mano Eu vou entrar no VIP, mano Cansei Cansei Tô gastando meu dinheiro à toa aqui Ai, caraca Dá pra entrar no VIP, já? Na Na verdade, ainda não Moço, me dá uma flechada aqui, Peck Vai, tô pulando Ai, caraca Não, eu voei, mano Acho que não dá pra passar aqui, hein Que ele vem e tá vendo Algumas esmeraldas Será que a gente tem que comprar dele? Essas coisas? Algumas trem? Ó, eu tô ganhando Mano, toda hora eu ganho Tipo, moeda Mas eu não ganho nada mais do que isso, velho Quero ganhar na loteria Pera aí, galera Boa, galera A gente viu como conseguir A chave de segurança Pra conseguir a chave de segurança Nós temos que comprar ela aqui Por muitos dinheiros, ó Security key Pronto, comprei, moço E agora? Comprei até uma esmeraldinha Pera Tem uma parte aqui embaixo, ó Né, então Eu não sei qual chave de segurança serve Se é pra frente ou de baixo Ó, staff online Ela não funcionou aqui Abriu Abriu, abriu, abriu Ah, ganhei um teleporter Olha que legal, velho Não tem nada aqui Ó, tem um dinheiro aqui Pra cá nada Nossa O cartão VIP O cartão VIP é autêntico Eu achei o cartão VIP Boa, moço Mas o cartão VIP é uma música E eu vi que tem uma coisa aqui, autêntico Ó Tem um toca-discos aqui Será que eu coloco? Coloca aí, vai Coloca aí Será que abriu? Eu vou dar uma olhada aqui em cima, moço Na verdade, vê se o VIP abriu lá Qualquer coisa eu já tiro daqui de dentro Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tô chegando já Abriu, autêntico Abriu, autêntico Boa Nossa Boa, galera Eu vou levar a security key comigo, mano Porque a gente pode precisar abrir alguma porta ainda pra cima É, a gente pode Sim Ó, e eu tô ganhando vários teleportos Outro quarto, hein Nossa, esse quarto é doidão Nossa, que maneiro, velho Primeira vez que eu vejo um quarto, tipo, diferente, assim Caraca, nós vamos tirar férias Mas, galera Se vocês querem ver mais 66 quartos da views aqui no canal Junto com os moços Não se esqueçam de deixar um gostei nesse vídeo Um grande abraço E fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau